Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer pra vocês essa dica desse olho muito bonito pra você fazer no Natal, no Ano Novo É... independe, porque ele é dourado, né? Ele tem um brilho... não é bem dourado, né? Ele é mais champanhe Tá? E ele tem um brilho, então combina com qualquer uma dessas duas ocasiões E eu acho realmente que pro Natal essa maquiagem combina mais com batom vermelho Mas eu botei o rosa pra dar outra opção pra vocês Mas vocês podem optar a cor do batom que vocês quiserem, até nude Que aí não vai ter cor realmente, não vai ter muita cor E a preparação de pele, sobrancelha, como eu fiz a boca ficar perfeitinha Eu fiz vídeo já, que eu já soltei aqui Então corre lá, dá uma olhadinha no canal que você vai conseguir achar Então vamos parar de ficar falando aqui, roda a vinheta e vamos saber como é que faz, né? Bom, gente, primeiro eu aplico esse pozinho aqui pra ajudar a limpar Depois eu passo um corretivo pra fixar melhor a sombra Vou passar esse marronzinho no côncavo pra dar profundidade Esfumar, né? Vai ficar bonitinho E uma sombra cintilante abaixo da sobrancelha Depois eu venho com um marrom escuro opaco Marco aqui, boto no meu côncavo e dou uma esfumadinha Depois eu volto com um pincel de novo, do marronzinho claro E esfumo Depois eu venho com um pincel menorzinho e uma sombra preta E boto no cantinho externo Dou aquela esfumadinha pra juntar as cores, né? Volto com aquela base pra poder fixar uma sombra Agora champanhe Vou aplicar na minha pálpebra Agora uma sombrinha branca Eu vou botar aqui no cantinho interno E vou dar uma esfumadinha pra abrir o olhar Depois eu vou pegar um fixador E botar um pigmento em cima Vem com o lápis preto Boto na linha d'água E depois aquele mesmo marrom opaco Ajuda a esfumar Depois eu venho com aquele pigmento E boto aqui na frente Pra dar um tchanzinho E ficar bem bonitinho E finalizo com um delineador Vou passar a máscara de cílios Pra poder, né? Pintar meus cílios E não ficar nada estranho Tirar, né? Aquela sujeirinha que eu fiz ali Dar uma ajeitadinha Também passo a máscara Nos cílios inferiores Boto meu cílio post Bonito E é isso, gente O olho é só isso Fica muito lindo Combina com tudo Vocês gostaram? E o que vocês acham desse vídeo rapidinho? Deixa aqui nos comentários, tá? E aí? Você gostou? Eu adoro essa maquiagem Eu adoro, na verdade, essa cor aqui Eu acho que ela combina com tudo Não deixe de me seguir nas redes sociais, tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Mas não sai daí Porque ainda tenho umas indicações pra você lá no final A uns 20 últimos segundos do vídeo, tá bom? Beijo E aí? Tchau 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 Obrigado.